Serei o que você quiser, mas só quando eu quiser. Não me limito, não sou cruel comigo. Serei sempre apego pelo que vale a pena. E desapego pelo que não quer valer. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato.